Pessoal, a gente precisa falar da Sociedade da Neve. Eu achei esse filme muito legal porque ele é um filme que é uruguaio, assim como os tripulantes daquele avião que caiu lá no Chile também eram uruguaios, então é uma coisa um pouco mais intimista do que o americano. Eu gostei bastante do americano, é um filme lá dos anos 90, mas esse eu não sei, eu achei ele um pouco mais visceral, eu achei que ele mostrou mais aquela dificuldade, aquele sofrimento, a maquiagem estava muito boa, o emagrecimento das pessoas, aquela tristeza. Como eu já sabia a história, não foi a mesma coisa de quando eu vi o primeiro, que eu ainda não sabia dessa história. Não sabia quem vivia, quem ia conseguir sobreviver, mas eu achei uma história bem difícil, parece que tinham mais pessoas nesse filme do que mostra no outro. Eu achei o sofrimento mais real, mais visceral, então muito triste essa história também, gostaria de ler o livro, deve ser bem interessante, mas vale muito a pena.